Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração, da coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, da coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, da coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração, da coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, da coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, da coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, da coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, de coração De coração, da coração De coração, da coração De coração, da coração Estou feliz só porque te encontrei Minha vida Minha vida foi uma procura Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido também e humilhado Por amor Por amor ele sofreu calado Todos os momentos A realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Que enche do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda roubam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima 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 Toda amargura Limpa Limpa Jesus Deixe A minha alma Pura Toca Jesus Toca 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 fundo No meu ser Do seu amor Do seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima 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 Toda amargura Limpa Jesus Deixe A minha alma Pura Toca Toca Jesus Toca 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 Seu amor Me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Queima 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 Quando Para o Senhor Para o Senhor Somente adorar Pois Pois a vitória Pois a vitória Já é nossa Pois o Senhor Conosco está Está caminhando Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Paz Paz e muito amor Paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Pois Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Se a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço Eu conheço Alguém Que pode Te ajudar Esse alguém É Jesus O Nosso Deus Entregue a ele O seu viver E sua cruz E sua cruz Leve vai ficar Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Está caminhando Ele nos ajuda Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz A carregar a cruz A carregar a cruz Ele nos ajuda O choro da alma O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Choras baixinho Não tem ninguém Pra conversar Angustiado Até pensas em parar Desce a casa Do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso E faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso Grandioso És tu Grandioso És tu Grandioso Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso És tu Grandioso És tu És tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Ou dar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso E faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso Grandioso És tu Grandioso És tu Então minha alma Canta-te Senhor Canta-te Senhor Grandioso És tu Grandioso És tu Grandioso És tu Grandioso És tu Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar É É Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas em luz As trevas em luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Mas surgiu uma luz E esse E esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Espinhos e flores vão se transformar Espinhos e flores As trevas em luz As trevas em luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desce baixo e toda sombra Já tem luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Por toda a minha vida Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Pois meu póligo é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Não há doença Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele piso do Criou Pois Tua palavra É pura Escudo para o que nele creio Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele piso do Criou Pois a palavra É pura Escudo para o que nele creio A luz daquele piso do Criou A luz daquele piso do Criou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz é o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Me deu Me deu Eu estou contigo Ou outro e a vida me deu Me deu Seis, o peixe quer Que me amou primeiro e a vida me deu Antes que o dia amanheça, a vitória já vem para a sua vida Se lamentou e chorou como Jó se encontrou com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas, você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais, se lamentou Mas não desistiu, Deus já te viu, quer mudar sua história Erga a cabeça, não acabou Não é o fim, Deus tem pra ti uma grande vitória Antes que o dia amanheça, a vitória já vem Para a sua vida Se lamentou e chorou como Jó se encontrou com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas, você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais, se lamentou Sofreu demais, se lamentou Mas não desistiu, Deus já te ouviu, quer mudar sua história Erga a cabeça, não é o fim, Deus tem pra ti uma grande vitória Erga a cabeça, não é o fim, Deus tem pra ti uma grande vitória Como um passarinho ferido pelo predador Tudo parecia acabado, estava condenado a morrer Foi quando eu encontrei O bom samaritano O bom samaritano Deus tem uma verdade, Deus tem pra ti uma grande vitória Eu não quero sempre, Deus tem pra ti uma grande vitória Posso voar livremente para onde eu quiser Posso cantar no horizonte com liberdade Pois as feridas já foram saradas E alçarei meu voar para a glória Em Cristo encontrei liberdade Com Ele seguro eu estou Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Música Posso voar livremente para onde eu quiser Posso cantar no horizonte com liberdade Pois as feridas já foram saradas Música E alçarei meu voar para a glória Música Em Cristo encontrei liberdade Com Ele seguro eu estou Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Música Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Música Música Bem distante eu te vi Parado à beira Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos Música Música É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Música Mas eu declaro que chegou a hora Música E Deus vai tirar Você desse vento Música Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Música Ele ordena anjos poderosos para te guardar Música Foi ungido Foi remido e separado Para vencer E reinar com Ele Música Deus vai na frente Garantindo uma vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo Se apura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido Foi ungido Foi ungido, foi remido e separado Pra vencer E reinar com Ele Deus Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a água da rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão 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 Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Da coragem do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja Da igreja Do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam A fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira Queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo Dentro pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus Reaviva Tua igreja de novo Fala chama A terra neste fogo Fala chama Como fogo Começando em Deus Foram os primeiros cristãos Foram os primeiros cristãos Ó meu Deus Reaviva Tua igreja de novo Faz a chama A terra neste fogo Começando em Deus Coração Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira Queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue Tomavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória Nas mãos É um exemplo Pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva Tua igreja de novo Faz a chama A terra neste fogo Começando Como foram os primeiros cristãos Como foram os primeiros cristãos Oh meu Deus Reviva Reviva Tua igreja de novo Para a chama A terra neste fogo Começando Em meu coração Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva Tua igreja de novo Tua igreja de novo Faz a chama A terra neste fogo Começando Em meu Começando Meu coração Coração Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Eu vou cantar agora A canção mais importante da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus E eu compus para Ele O que é vitória Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra Desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto E no teu rosto Um sorriso bate e tem Amada Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir, mas vai chorando, Gemi, chora As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória? Vai chorando, Gemi, chora Quer vitória? Vai chorando, Gemi, chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, Gemi, chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde, resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Quer vitória? Vai chorando, Gemi, chora Quer vitória? Vai chorando, Gemi, chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, Gemi, chora Quer vitória? Vai chorando, Gemi, chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, Gemi, chora Hoje andei reparando Em tudo que Deus criou É tudo tão perfeito Em tudo ele pensou Logo quando amanhece o dia Eu venho a contemplar É o sol no horizonte O dia já vai ganhar E lá vem os passarinhos Felizes a cantar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo ele pensou Eu fui contemplado Eu fui contemplado A este mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim E quando as horas vão passando O sol vem a se esconder A lua já aparece A lua já aparece Anuncia o anoitecer As estrelas já vão surgindo Ajudam a iluminar A lua tão prateada Tão bela Tão bela Refletindo a mata Tudo em seu lugar Tudo em seu lugar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Tudo em tudo ele pensou Eu fui contemplado A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim O que Deus criou pra mim O que Deus criou pra mim Amigo, ouça agora Mas recebi perdão Mas recebi perdão Justiça ele fez pra mim E estendeu a mão Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz 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 Eu te amo 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 Se queres, meu bem, ser feliz, aceite a Jesus Por caminhos que trinhei Os meus pés feridos estão E os ombros estão cansados Com o peso da cruz E as lágrimas insistem E meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode assim julgar Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu verei E quando tu voltar Com os santos subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Se perder tudo na vida Tua presença eu terei 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 Quero eu te dar amor, quero eu te dar a mão Filho, eu te amo pra valer, vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui, filho querido Você é importante para mim E ao mundo trazer luz, amaste as trevas Não sabendo abrir meu coração Filho, eu morri na cruz E braços abertos Que hoje você tivesse salvação Todas vezes eu te chamei e não me escutou Quero eu te dar amor, quero eu te dar a mão Filho, eu te amo pra valer, vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar para sempre uma canção Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção E você irá cantar para sempre uma canção Quem quer ir por mim Vim a procurar Almas que o mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala a Deus, fala a Deus Foca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre e atento ao Teu mandar O profeta a Deus se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo ou queimando Torna útil para o Seu Senhor Fala a Deus, fala a Deus Foca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre e atento ao Teu mandar Breve os trabalhos serão finos Benção vão os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala a Deus, fala a Deus Foca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre e atento ao Teu mandar Fala a Deus, fala a Deus Deus, estou aqui Vim falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso Do seu abraço Deus, pra aliviar O meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado Que desesperado implora Por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Escute a voz do meu coração Que desesperado implora Por salvação Deus me aceita de volta Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado Que desesperado implora Por salvação Salvação Para te adorar Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és E meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Não mereço Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor Pra te adorar Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Com seu sangue remido Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor Pra te adorar Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Vem meu louvor Porque tu és santo Santo Pra te adorar Pra te adorar Senhor De todo meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar Senhor Me derramar Me derramar Aos teus pés Senhor Aos teus pés Senhor Vem meu louvor O meu vaso de alabastro Recebe Quero lhe oferecer Me humilho aos teus pés Senhor Porque santo tu és Vem meu louvor receber É César Senhor É César Senhor Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão, um desespero que não tem fim Em te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão, um desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Quantas noites perdidas eu vivia Pelos bares da cidade Procurando a paz Essa paz Essa paz que só Jesus podia me dar Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim